Agora é o som da sanfona que vai nos dar o rumo e o ritmo. Durante nossas gravações, tivemos o privilégio de conversar com o mestre Camarão. Foi, infelizmente, uma das suas últimas entrevistas. Ele, um exemplo de artista e de ser humano, acabou partindo pouco tempo depois. Mas deixou com a gente sua obra, muitos ensinamentos e inúmeros seguidores. Mas foi entrar de vez na estrada do sempre, como um patrimônio sempre vivo de Pernambuco e do Brasil. O dedilhar da sanfona assume sonoridade própria nas mãos de Reginaldo Alves Ferreira, o mestre Camarão. A relação com o instrumento começou aos sete anos, enquanto o pai, agricultor e sanfoneiro, ia ao roçado, o menino arriscava acordes no pé de bode, como também é conhecido o acordeão de oito baixos no interior de Pernambuco. Eu vim cheio de curiosidade. A começar pelo Camarão. De onde é que veio? O Camarão foi uma gozação de um artista lá da emissora que eu trabalhava. Cheguei na rádio, além de cansado, estava vermelho do sol, parecia uma pimenta. Aí, quando eu fui entrando na porta da emissora, o Jacinto já estava chamando o meu grupo lá. E com vocês, fulano de tal. E eu fiz uma introdução lá, toda doida, porque eu cheguei todo atordoado do sol e na rapidez estava fazendo. Aí ele olhou pra mim assim, o vermelho com essa peça, aí ele disse, de novo, Camarão. Então, eu era assim, gente, só foi e só disse isso uma vez. Foi uma vez. Foi só uma vez só. E eu saí por detrás do piano, me escondendo, pra ver se o pessoal esquecia aquilo, não tinha visto. Oh, aqui nada. Quando foi o estalo? Bom, meu pai era sanfoneiro. Eu tocava na riqueira, aquele negócio de casamento, batizado, aniversário, riva. Eu, pequeno, minha mãe fazia uns bornais, pra ele carregar o folhozinho do lado e fez outro pra ele me carregar do lado esquerdo. Aí ele saía com dois bornais. Eu, pequeno, do lado e até começar a andar, né? E ali eu fui vendo e tocando e vendo aqueles forrós, aquele negócio naquele cinto. Essas histórias quase que ninguém conhece. Você vê, eu comecei a tocar a sanfona, eu tinha sete anos de idade. Pra você ter ideia, não se falava, você falava forró. Nesse tempo, você, meu pai era contratado pra tocar um samba. A gente vê na parede, nas paredes aqui da Casa do Senhor, todas essas parcerias, né? Uma constelação de parcerias que o senhor teve no depor da sua carreira. Minha carreira foi inspirada no Luiz Gonzaga. Quando eu conheci, ouvia o som que o Luiz Gonzaga fazia, me despertou mais, inclusive, pra sanfona. Porque até hoje o Luiz Gonzaga tirava um som diferente do instrumento, né? Eu fiquei curioso e comecei a estudar a maneira dele tocar, por onde é que ele fazia aquilo. E nos tornamos amigos. Sempre a gente se... Fala por aí e fora. A história da gente foi muito ligada, né? E como é ensinar? Eu não sou professor. Muitas vezes a gente via que o cara tinha um potencial muito grande pra ser um músico. Mas não tinha técnico, não tinha... Tinha um aprendizado, não aprendia com ninguém. E se você ensina, eu digo, vai lá na minha casa, que a gente fala o que deram. Aí isso já foi... Não sei quantos anos que até hoje ainda tem gente que vem. O Camarão, ele é uma lenda viva do acordeon da sanfona no Brasil, no mundo. Então, Camarão começou a bandirar do Camarão há um bom tempo atrás. Ele foi o pioneiro a colocar os metais. Mas também um dos pioneiros sanfoneiros do Nordeste é a tocar os forrós solados. Os forrós solados, os forrós dançantes. Então, a gente que é sanfoneiro, sempre espelhamos em Camarão, em Dominguinhos e Sivuca. Isso aqui foi um dos primeiros forrós que eu aprendi no Camarão. Camarão, ele começou a criar essas coisas, esses forrós solados, justamente para o sanfoneiro quebrar a cabeça. Esse menino aqui, esse Vinícius, que não tem na família dele que toca nada. Ele viu uma sanfone no meio da feira e achou bonito e incentivou o pai para comprar até que o pai comprou. E ele está se dando bem. Minha vida foi isso aí. Não tem riqueza, mas história eu deixei. Ao lado de Camarão, a gente não pode deixar de homenagear outro grande mestre da sanfona. Arlindo dos Oito Baixos. Inesquecível. É mais um patrimônio que segue vivo na memória e na história do Nordeste e do Brasil.